Os Segredos do Número Mestre 33. Desfrutem. O 33 representa a criatividade e o cuidado familiar, espontâneo, inventivo e energético, como o número 3, e maternal, carinhoso e cuidadoso como o número 6. Se você continua a ver esse número no dia a dia, é hora de ser gentil consigo mesmo. O número 33 é um número mestre. Constituído pela repetição de dois números simples, e recebe uma carga dupla de suas energias. Por ser um número composto, ainda soma-se os dois dígitos que o compõem, e obtemos também o número 6. As pessoas dotadas de um número mestre, em suas vidas possuem alguma característica proeminente que as destaca das demais. Somando-se a criatividade do primeiro número com a paternidade do segundo, temos a figura de um professor, que desenvolve, e improvisa métodos e práticas para a evolução daquele sob a sua tutela. Nascidos no dia 3 de março. Na numerologia, existem diversas formas de calcular os números, relacionados ao nascimento de uma pessoa. Alguns métodos mais complexos mostram que nascer sob o número 33 é algo extremamente raro, porque ele depende da confluência de vários outros números e fatores. No entanto, neste artigo usamos o método que parte do número do dia e do mês de nascimento. Pessoas nascidas nessa data, podem ser bastante sociáveis dentro da sua zona profissional, trabalhando em grupo até atingir o seu objetivo, enquanto que na vida pessoal, tendem a se retirar com as pessoas que lhes são mais próximas e a não misturar, a privacidade da vida íntima com o trabalho. Nos dois âmbitos, elas podem ter personas, totalmente distintas uma da outra e até mesmo irreconhecíveis. Na hora de fazer planos mais importantes e prolongados, no entanto, a espontaneidade do número 3 pode desaparecer, a ponto de tornar a experiência um tanto desgastante e entediante, não cumprindo dessa forma com importantes expectativas. Bastante críticas de si mesmo, essas pessoas costumam torturar-se em demasia, e pegar pesado mesmo, por conta de pequenos erros. Talvez seja a herança do número 6. Bons pais e mães no geral tendem a dar tudo de si, e cobrar-se na mesma medida. Quando algo dá errado, ficam se perguntando sobre o que poderia ter feito melhor. A pessoa de número 33, precisa aprender a amar a si mesma da mesma forma que ama aqueles ao seu redor. Altruísta, é capaz de se sacrificar pelo bem comum, e também sabe reconhecer quando outros fazem o mesmo, e não recusam ajuda quando é oferecida, apesar de não persegui-la ativamente. Você não gosta de pedir ou aceitar favores, portanto. Quando está na liderança e usando o manto da profissão, trata os seus subordinados como se fossem os seus próprios filhos sem no entanto confundir as duas coisas. Sob a liderança de outrem, permanece leal até as últimas consequências, disciplinado ou disciplinada, e obediente. Destemido e sem fugir ao alto sacrifício, trata-se de alguém que pode muito bem se tornar um líder ou patriota importante, mas ainda assim não foge aos pequenos lugares na sociedade, como um contador, empregado de escritório. E, é claro, qualquer profissão que leva ao melhoramento de um grupo de pessoas, como no magistério. O 33, não cobra apenas de si mesmo o melhor, mas dos outros também, o que às vezes pode fazê-lo ignorar as limitações e fraquezas das outras pessoas, tornando-o um indivíduo demasiadamente crítico e inflexível. Lembre-se de que cada ser humano é um universo à parte, com as suas próprias normas regentes. O que funciona com você pode não funcionar com os outros. O amor do número 33 O número 33, como amante, é bondoso e familiar sem deixar de ser atraente. É o companheiro que você quer ao seu lado em momentos difíceis. Além de ótimos cuidadores para as demais pessoas, as características do 33 também o tornam um ótimo par, cuja ternura raramente é rivalizada. Se você não nasceu na data de número 33, e acontece de estar vendo esse número com frequência no cotidiano, é sinal de que você precisa ser mais gentil consigo mesmo. Não coloque-se em último lugar. Se você se encontra preso a um relacionamento movido a medo, ansiedade ou dor, já chegou a hora de dar adeus a esse relacionamento. Não deixe-se levar pelo passado, pelos bons momentos que você teve ao lado dessa pessoa. Mantenha a sua mente no presente e no futuro. Vejamos o que esse número significa nos demais âmbitos da vida. O 33 na sua vida. Como todos os outros números, o 33 pode aparecer em sua vida de diversas maneiras. Em horários, endereços, datas e valores. Este, em especial, significa que você precisa ser gentil consigo mesmo. Evite colecionar pensamentos negativos. Cumprimente a si mesmo toda vez que você fizer algo bom. Há certos dias em nossas vidas que até mesmo se levantar da cama é uma proeza por si mesma. Largue daquelas coisas que te põem para baixo e tenha em mente que você é a sua prioridade. Se você não cuidar de si mesmo, ninguém mais vai. Os seus erros do passado estão no passado. Perdoe-se pelas más decisões que tomou na vida e preste atenção no agora. Você é o seu pior crítico. Jogue fora os pensamentos negativos e abra espaço para as coisas boas. Graças à criatividade deste número, também pode ser um bom momento para inventar. Fique atento ao mundo ao redor e busque fontes de inspiração. Ponha em prática aquelas ideias guardadas no fundo da memória. Devido à ligação do número 33 com a figura do professor, talvez muito em breve você se veja diante de alguém que tenha muito a ensinar. Sempre fique atento ao que as outras pessoas podem lhe oferecer. Você pode ser surpreendido. Devido à conotação divina que o número 3 tem em diversas religiões, graças à ideia da trindade, este número, quando em sequência, pode ainda trazer uma nuance espiritual para a sua vida. Você está sob proteção. Ele é comum também em pessoas que perderam a fé e que se encontram desorientadas. Se ele estiver acompanhado com algum símbolo, como pares de asas ou outra iconografia religiosa, é sinal de que você está se desviando do seu caminho. Você pode ter dado as costas aos anjos e divindades que já figuraram em seu passado, mas elas jamais te abandonarão. Não tenha medo de pedir ajuda se sentir que é necessário, mesmo que tenha deixado as suas crenças para trás. Essa foi a mensagem do número mestre 33. Se gostou curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações na opção todos para não perder nenhuma estreia. Até a próxima.